Deixa eu mostrar aqui, eu vou pro caso, já vou pro caso, ontem nós mostramos aqui um acidente que vitimou pai e filha, esse acidente aconteceu na noite do domingo, olha aí ó, esse casal inclusive a esposa ainda está no hospital de trauma, o estado de saúde dela é grave, infelizmente pai e filha acabaram perdendo a vida nesse trágico acidente, nessa tragédia que aconteceu no centro de João Pessoa, Flávio Fernandes está ao vivo agora, no velório do pai e da filha, eita e vai trazer, que triste né Flavinho, amanheceu o dia, ai meu Deus, chega corta o coração, bom dia Flavinho, seja bem vindo ao nosso programa. Pois é Jaceline, bom dia pra você, assim foi pra mim na noite do domingo, na manhã de ontem que a gente começou o dia falando sobre esse acidente, tem sido nesta terça-feira aqui o clima de comoção, de muita tristeza, familiares e amigos de Ronaldo da Silva Lima de 39 anos e da pequena Antônia de 5 anos, já passaram por aqui desde a noite de ontem quando o corpo, os corpos chegaram por volta das 8 horas e estão sendo velados aqui na capela da Sagrada Família, que fica no bairro Renasceu, aqui no distrito mecânico de João Pessoa. O velório acontece até às 9 da manhã, por volta das 10 horas está programado o sepultamento que acontecerá no cemitério Senhor da Boa Sentença. E o corpo de Antônia, assim também como o da, de Ronaldo, melhor dizendo, assim como o da filha Antônia, eles estão sendo velados aqui na comunidade Renasceu 1 porque Ronaldo nasceu e se criou aqui, viveu a vida inteira praticamente aqui, só após sair daqui foi que foi morar lá na comunidade Paulo Afonso, com a Andriele, a filha de 16 anos e a pequena Antônia. O acidente acabou dilacerando essa família, né? Deixando como vítimas aí fatais desta tragédia o Ronaldo, a Antônia e deixando a Andriele em estado grave como permanece no hospital de trauma de João Pessoa. Eu conversei com alguns familiares, estão todos abalados aqui, inclusive com a professora de Antônia, que não teve nem como responder a gente. Quando eu perguntei se ela gostaria de falar, ela começou a chorar bastante emocionada, já que Antônia era uma menina muito querida, muito cheia de vida, muito animada, enfim. Como ontem nós constatamos isso lá na rua, onde a família morava, na comunidade Paulo Afonso, eu conversei com vizinhos, com a família, que também relataram que a menina era muito querida por todos, brincava lá na rua, era uma pessoa bem quista mesmo por toda a comunidade, pela família e enfim. Acabou tendo a vida interrompida aos 5 anos de idade por conta dessa tragédia. Ontem nossa equipe inclusive conversou com o delegado Marcos Vasconcelos, que era a delegacia de acidentes de trânsito. Ele disse que não tinha como falar sobre o assunto ainda porque não tinha escutado ninguém, inclusive não teve acesso ao laudo pericial. Só amanhã, ou seja, nesta quarta-feira é que ele vai conversar com parentes, com amigos que estiveram com o Ronaldo antes do acidente, para saber o que pode ter acontecido e enfim, com parentes que estiveram no local, com testemunhas, enfim. Só após isso é que o delegado Marcos Vasconcelos vai poder identificar, até também deve acontecer alguma perícia no veículo, saber se houve falha mecânica, falta de freio. O que aconteceu para resultar nesta tragédia que acabou vitimando o Ronaldo, de 39 anos e a filhinha, a Antônia, de 5 anos, deixando a Andriele, a esposa, em estado grave no Hospital de Trauma de João Pessoa, que de acordo com o último boletim da noite desta segunda-feira, o estado de saúde dela é grave, porém estável. E a gente fica torcendo que ela possa se recuperar desta tragédia, né? Isso que acabou abalando toda João Pessoa na noite deste domingo, durante toda a segunda e ainda mexe com muita gente nesta terça-feira. Eu volto contigo. Que tragédia, né? Coloca a foto do pai e da filha aí, por favor, Igor. Que tragédia, que coisa terrível, meu Deus. Tomara que essa mulher consiga escapar com vida, até porque tem uma outra adolescente aí, que é filha dela, uma jovem de 17 anos, se não estou enganada, que precisa do apoio da mãe. Você imagina, né? Já perdeu o pai, já perdeu a irmã e perdeu a mãe também. Meu Deus, que fato lamentável. A gente não sabe o que aconteceu, né? Ninguém sabe se o Ronaldo, não é isso o nome dele, se ele passou mal durante o percurso. Oi? A filha, a de 16 anos é só filha dele, não é filha da esposa. Meu Deus, que tragédia para essa família. Jesus, tenha misericórdia desse povo. Olha aí, ó, as imagens do acidente, do trágico acidente que aconteceu nesse final de semana aqui na capital. Olha, foi transferido para o presídio do Roger, o principal suspeito de matar a Patrícia Roberta, a jovem de 22 anos que veio... E aí